A automedicação traz riscos para o organismo e pode levar à identificação tardia de diversas doenças. Mas durante a pandemia, a situação é ainda mais preocupante. Uma pesquisa realizada pelo Data Folha revelou que mesmo no segundo ano da pandemia, em 2021, uma em cada quatro pessoas tratou precocemente ou preveniu a Covid-19 com o uso de medicamentos sem orientação médica ou comprovadamente ineficazes no combate e prevenção da doença. Para evitar o agravamento da doença, é essencial não se automedicar, destaca a presidente do Conselho de Farmácias do Ceará. Esses medicamentos antivirais precisam ser prescritos por médicos. Para aliviar os sintomas da dor e da febre, existem os medicamentos que o farmacêutico na farmácia pode lhe orientar. Se sentir algo mais complexo, você deve procurar o serviço de saúde. A única forma de diferenciar uma síndrome gripal da outra é através dos exames laboratoriais, através do teste que nós fazemos, inclusive nas farmácias. Em caso de dúvidas, procure o farmacêutico. Esses medicamentos que são disponíveis, eles podem causar muitos malefícios, principalmente se você tem problemas renais ou problemas hepáticos.